Olá pessoal, olha eu aqui novamente, Edinaldo Silva, preparando um vídeo aqui e falando um pouco do UOWEP. Olha pessoal, como é importante você deixar editar o seu perfil no UOWEP ao público. Observe aí quantas pessoas tem na minha rede fora do Brasil. Olha as bandeirinhas aí. Por quê? Eu editei, eu editei. Você vê que na Romênia tem 10, Emirados, Árabes, Unidos tem 4, Nigéria 4, Estados Unidos 3, Armênia 2 pessoas, República Dominicana 2, Bósnia, Exogovina, Exogovina tem 2, Canadá 2, Bolívia 2, Argentina 1, Zambia 1, etc, etc. Por que isso, Edinaldo? Porque eu editei o meu perfil. O meu perfil está ao público. Como fazer isso, Edinaldo? Você vem aqui. Aqui está a conta, ganhar, fazer o bem, sacar, loja online, notícias, jogos, stalk. Aqui, informações do perfil. Você clica aqui. Vai abrir outra aba. Você vai clicar aqui, onde eu vou marcar de azul. Dá para você ver aqui, está vendo? Você vai clicar aqui e vai editar. Você vai colocar um lema aqui. O lema eu coloquei junto de ser amigo, Edinaldo Silva. Você pode colocar um lema, uma frase, alguma coisa. Entendeu? Você que está vendo esse vídeo vai entender. Aí você observa que o meu perfil, aqui, ele está verde. Por que? Ele está ao público. Está editado ao público. Qualquer pessoa pode me achar na internet, em qualquer lugar do mundo. Como assim, Edinaldo? Quem faz esse trabalho? O Aweb faz esse trabalho no blog pessoal deles. Ele divulga as nossas páginas. Ele divulga a nossa página. Aqui, página social. Nosso link. Ele divulga isso aqui. Opa, eu marquei aqui. Nosso link. Ele divulga isso. Entendeu, pessoal? Ele divulga o nosso link. Aí a pessoa clica. Vai encontrar lá o Edinaldo. E vai se cadastrar no Aweb. Vai passar a ser uma pessoa junto a mim, na minha rede. Vai ter esse desenvolvimento. Então, a melhor coisa que você faz. Em vez de você deixar não, você deixa sim. Está o público. Qualquer pessoa pode te achar nas redes sociais no Brasil e no mundo. Por isso que minha rede cresceu. Por isso que ela tem aqui, no total, a estatística aqui. Vou te mostrar aqui a estatística. No total, não é direto a mim. São pessoas diretas e indiretas. No total, tem 728 pessoas. E tem o Brasil e os outros países. Isso pode acontecer com você. Vai até, olha só, Arábia, Panamá, Reino Unido, Países Baixos, Macedônia, Gana. Isso pode acontecer contigo. Então, pessoal, o que você deve fazer? Editar o seu perfil no Aweb ao público. Interessante também, pessoal. Coloca uma foto legal no seu perfil. Em destaque, você vem aqui, olha. Clica aqui, olha. Aqui em cima da imagem, olha. Tirei. E coloca uma imagem legal. E o seu perfil vai ficar bacana. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço. E o seu perfil vai ficar bacana. E o seu perfil vai ficar bacana.